O Divino está no Procon e vai mostrar a variação de preços em produtos de pesca e camping, né? É bom pesquisar, agora, antes de mais nada, Divino, essas pesquisas são feitas com produtos da mesma marca ou só tipos parecidos? Luares, produtos da mesma marca, com a mesma metragem, com as mesmas especificações. O que o Procon Municipal fez? Foi em oito estabelecimentos diferentes aqui de Goiânia, com uma lista com 59 itens dos mesmos produtos, das mesmas marcas. E aí fez essa pesquisa, fez essa comparação, tabelou tudinho e a pesquisa completa está lá no site da Prefeitura de Goiânia. Nós vamos conversar com o secretário executivo do Procon Municipal, o Ismael Carvalho, que vai trazer para a gente mais detalhes dessa pesquisa. Porque a variação, Luares, de um produto para o outro, na verdade, de um produto, de um mesmo produto, de um estabelecimento para o outro, pode chegar a 230%. A maior variação encontrada foi na linha de pesca. Em um dos estabelecimentos estava custando ali R$ 3,90, e no outro R$ 12,90. Olha só a diferença. Depois que você soma tudo ali que você vai comprar, né? Colete salva-vida, linha de pesca, anzol, faz uma diferença e tanto. Ismael, vocês estiveram nesses estabelecimentos em qual período? Qual foi o período da pesquisa? Boa tarde. Boa tarde. O Procon Goiânia realizou essa pesquisa entre os dias 3 a 7 de julho. E a pesquisa revelou para nós aí uma variação bem considerável. Onde você acabou de falar, encontrado aí produto com mais de 230% de variação. Quais foram os outros itens que vocês avaliaram? A lista completa tem 59 itens, não é isso? Desses 59 itens de pesca e camping, entre eles estão lanterna, barracas, colete salva-vidas e outros. Foram os 59 itens pesquisados. Como que funciona essa pesquisa? A gente estava falando que são exatamente os mesmos produtos avaliados nesses oito estabelecimentos. Então, a mesma marca, a mesma metragem, as mesmas especificações. Sim, a equipe vai em loco no comércio e apanha ali o preço. E lembrando que esses produtos são todos da mesma marca. E acontece dentro da mesma marca, estabelecimento diferente, essa grande variação. Essa análise em loco é só para fim de pesquisa mesmo? Ou o Procon pode, nesses casos em que constata um possível abuso ali de preço, fazer algum tipo de notificação? É, o nosso pessoal que vai para fazer do cálculo e pesquisa, que vai fazer a pesquisa, se haver ali alguma irregularidade, com certeza os nossos fiscais, nossos fiscais podem até estar indo no estabelecimento. A questão de preço, preço abusivo que se fala, já é um crime contra o consumidor. O consumidor deve procurar a delegacia do consumidor, a DECOM, mas em outras irregularidades, o Procon está de portas abertas para atender todos que venham até aqui e também pelo aplicativo 24 Horas da Prefeitura. No caso de uma variação da ordem de 230%, que foi o caso aí da linha de pesca, a gente pode considerar que existe um certo abuso de preço? Eu creio que sim. Seria interessante o consumidor se sentir lesado e procurar a delegacia do consumidor. Ismael, a pessoa que quiser ter acesso a essa pesquisa completa, com o nome e o endereço dos estabelecimentos que foram pesquisados, com os itens que foram analisados, ela deve entrar no site da Prefeitura? Qual que é o site? Qual que é o canal? Pode entrar no site da Prefeitura. Como eu falei, entrou no site da Prefeitura, já vai ter lá o acesso à pesquisa do Procon. A pesquisa lá vai mostrar o estabelecimento e os preços. O site está lá, então, o site da Prefeitura tem essa pesquisa lá, com todos os itens, todas as especificações. O senhor estava adiantando que o Procon agora vai fazer uma próxima pesquisa em relação aos itens do supermercado. Sim, a próxima pesquisa vai sair com o item de cesta básica. Lembrando que entrou no site da Prefeitura, vai encontrar lá a pesquisa, com todos os itens pesquisados e os estabelecimentos. E o Procon orienta o consumidor a fazer essa pesquisa. A partir do momento que o consumidor faz a pesquisa, ele pode estar encontrando aí, tendo mais satisfação nas suas compras e automaticamente fazendo uma boa economia. Ismael Carvalho, secretário-executivo do Procon Municipal, muito obrigado pela entrevista. Só reforçando então, Aloares, o endereço, o site da Prefeitura de Goiânia, onde a pessoa vai ter acesso a essa pesquisa na íntegra. É goiania.gov.br, goiania.gov.br, é só entrar lá no botãozinho do Procon que a pessoa vai ter acesso a essa pesquisa na íntegra. É, agora tem um detalhe, né, Divino? Eu aprendi, né, depois de pagar caro por algumas coisas, tem coisas que eu gosto de comprar. Barraca de praia, compra na época da chuva, fora da temporada. Aí você guarda a barraca de praia, aquele colchão de ar, né, Kelsa? Aquele kit de viagem, de acampamento, compra na época da chuva, ok? E quando chegar nessa época, você tá lá tranquilo. Material de pesca, aquela coisa toda, compra fora de temporada, que você vai pagar mais barato, vai pegar promoção. Então, assim, roupa de frio, compra na época do calor, que aí você vai comprar mais barato, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode usar da nossa expertise e economizar. Obrigado, Divino.